Gente, a Molotov aí, velho. Olha o Arte, velho. Ele veio com full alastro, né, velho? Ele veio, ó. Ele veio. Nossa. Fala, Nele. Cara, esse cara é um, velho. Cara, não sei, velho. Parece que ele tá no sinal, tá o semáforo parado. Ele tá se apresentando, tá ligado? Mano, e ele foi no som ali, tirou o cara, falou, o cara já viu tudo, não viu nada. Olha aí, ó. Guerri, cacerato. Becou ali, velho. E o Arte? Então chamusca. Não, foi pra frente. Mas o Arte tá ligado. Olha o Abzão. Nossa. Aff. Ai. Olha, tá meio ligado. E ainda quase meteu louco, ele não ia pegar a cara, ele ia ficar de Abzão, velho. Não, então ele pegou a capa, alguém comprou outra Abzão, né? Pega o ganhador desse jogo aqui. Que, cara, não quero zicar, mas tamo bem, né? Olha o Arte. Nossa. Ué. Ué. Eita. Humilde, humilde. Nossa. Aí não, hein, Arte. O que o Arte aprontou, cara? Virou bagunça, hein? Virou bagunça. Não é. Guerri ou é guerri? Que é guerri? Ele joga, filho. Ele joga. Ele joga, ó. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Olha lá. Olha lá. Ele foi morrendo a faca ainda. Vai lá. Vai lá. Vai lá. O que é isso? Vai lá. Olha lá. Ih, mas tá achando que vai de bobeira. Olha lá, ó. Chama atenção, ele tá falando. Chama atenção pra mim. Toma, então. Então toma. Toma, então. Ah, quer lastrar mais que a gente? Não tem como, não, velho. Moleque, melhor. Foi a molotov chegando em você. Ué, guerri. Eu não tinha percebi. Cara, ele mandou a smoke dele embora e ficou ali queimando, né? A mente bombando, ó. Ele... Não, porque ele pegou a smoke. Porque eu falei, ele vai se apagar, né? Aí ele jogou lá longe, velho. Olha isso. Parece que o cara tá numa caverna, bicho. Parece Minecraft. Parece Minecraft, não é? Sim. Tá louco, velho. Toma, então. Olha o arte. Ainda tem 50 balas Ainda tem 50 balas E sabe onde está Caramba, que alastra Cara, e no jogo Mais decisivo do dia Porque o jogo Que isso, device Deu ruim Porque o jogo do Mi BRG2 Está valendo quem vai para a final Mas os dois estão classificados Para semifinal barra final Esse daqui está valendo Quem continua no campeonato Então ele é mais importante Ele vai jogar sério Ele tem que matar mais que o Cacerata Até o fim desse jogo Para fazer o nome dele Aí vai parar, Guerri Está com a noção em dia Está com a noção em dia Ele jogou a cara Ele jogou a cara Ele jogou a cara Que vá Ele foi dropar a pistola Lá batendo o Cacer Mas depois ele mandou a cara Lamentável Lamentável Está aí 12x2 Hoje tem a perada do Guerri O que ele quer fazer com essa Zeus Aí Ele sabe de algo Ué Olha que mula Não, aí Aí o negócio Chamou no X1 de Taser Então toma Então toma Ué Oxi Ele está jogando Acho que só Sem o mouse É só É só na setinha É só na setinha Meio que bot Olha lá Acho que é só na setinha Ué Ué Ele está sem kit Não deu Não deu Não deu Ele está sem kit 13x2 Aqui foi hip A fúria avança Para semifinais Velho 13 Fúria 2 nip Velho Cara Eu chego a dizer Que não existe Mais uma possibilidade De um show match Sem o art Ele é o dono Do show match Não tem como Velho Não tem como